Opa, cheguei. Nós temos duas emergências. Uau, o que está acontecendo? É o crocodilo ferrois correndo a solta no parque de Swellville. E uma pessoa está presa no elevador no andar 79 do prédio, Torre Nakatomi. Puxa, e agora? O que vamos fazer? Eu vou salvar a pessoa que está presa no elevador. Você fica com o crocodilo. Não, 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 nem pensa a Ray. Você não pode mandar o Harry pegar o crocodilo ferrois sozinho. Ah, beleza, vamos na sorte. Aqui é o cara. É que eu separei um baseadinho pra nós dois hoje. E o lançar já tá pra chegar.